Boviso Não existe monstro, não existe lobo-mar, não existe bicho papão, toda imaginação Não tenha medo do escuro, não precisa chorar, vou acender o abajur, seu quarto iluminar Não tenha medo da chuva, nem do arulho também, sempre tem alguém perto pra proteger o neném Não existe monstro, não existe lobo-mar, não existe bicho papão, toda imaginação Não existe monstro, não existe lobo-mar, não existe bicho papão, toda imaginação